Deixar o seu dia mais gostoso foi muito mais fácil do que você imagina. É só passar na Caixa Estaria Central? Caixa Estaria Central com as melhores batidas gourmets, as caipirinhas, muito bacana e novidade no cardápio. Olha só! Polenta rústica com ragu de rabada maravilhosa, continua com os rechovos, cacostelas, sobremesas preparadas aqui na casa. Sábado! Aquela feijoada na cumbuca no almoço, domingo, também tem o Festival da Costela que come à vontade. Endereço é muito fácil. Avenida Lino Jardim, número 863, Santo André, o telefone é 4427 8040. Caixa Estaria Central eu não vou investir. Vamos lá!